Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Azul referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 com o 3T22. Depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os nove meses, janeiro a setembro de 2023 contra mesmo período de 2022. Depois alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 5,85 pontos percentuais. Margem operacional avançou 5,64 pontos percentuais. Margem ebítida cresceu 10,6 pontos percentuais. E a margem líquida teve uma melhora aqui de 13 pontos percentuais, passando de menos 46% para menos 32%, 32,85 aqui. Já a receita líquida avançou 12%, passando de 4.376.000 para 4.376.000 916.000. Um ganho de 539.000. Lucro bruto avançou 51%, lucro operacional cresceu 91%, ebítida avançou 68,7% e o lucro aqui no caso prejuízo líquido passou de 2 bi para 1 bi 614. Prejuízo, números negativos, ok? Números negativos aqui, menos 2 bi, menos 1 bi 614. Bom, nós vemos melhora na parte operacional, receita líquida aqui, ganho de 12%, lucro operacional, ebítida e a melhora aqui no prejuízo, a melhora de 19,9% aqui no prejuízo. Excelente. Então, estamos vendo o progresso. Vamos ver agora aqui na base trimestral. Então, a margem bruta avançou 7,2 pontos percentuais, margem operacional cresceu 6,6 pontos percentuais, margem ebítida avançou 4,5 pontos percentuais, e a margem líquida passou de 0,56 por cento para menos 32,85 por cento, já que tivemos prejuízo aqui líquido no 3T23. A receita líquida avançou 15,6 por cento, passando de 4 bi 254 mil para 4 bi 916 mil, um avanço de 662 mil, lucro bruto avançou 68,4 por cento, lucro operacional cresceu 123 por cento, ebítida avançou 34,9 por cento, e o lucro aqui passou de 23,908 para um prejuízo líquido de 1 bi 614 mil. Vamos aqui rapidamente, como o foco está no 3T23 e nos nove meses, vamos brevemente entender por que que do 2T23 nós saímos aqui de um lucro para um prejuízo bilionário, sendo que a receita aumentou. Vamos brevemente aqui no relatório da empresa observar aqui, trimestres fim do ZEN 30 de 6 de 2023, ou seja, 2T23, tivemos um resultado financeiro líquido de menos 277 mil, graças às variações cambiais líquidas aqui, ok, de 1 bi 105. Porém, aqui no 3T23, nós já não tivemos aí a mesma sorte, né, variações cambiais líquidas aqui de menos 908 mil, com um resultado financeiro líquido aqui de menos 2 bi 286 mil, ok, com um prejuízo líquido aqui de 1 bi 614, né, prejuízo negativo aqui, ó, contra o lucro de 23.908, observados aqui no 2T23, ok. Então, o lucro ali, ele se deu aqui no 2T23, graças às variações cambiais aqui, positivas, apesar de um resultado financeiro líquido negativo, porém, não tão negativo quanto aqui no 3T23, ok, de menos 2 bi 286 mil, que obviamente aí derrubou bastante, né, o lucro líquido aqui, né, no caso um prejuízo líquido, ok. Então, explicando ali brevemente por que que nós tivemos essa variação aqui, a receita cresceu, o lucro operacional também cresceu aqui, 123%, porém, nós perdemos muito ali, né, o lucro ficou todo nas despesas financeiras aqui no 3T23, ok. Vamos ver os 9 meses agora, então, de janeiro a setembro de 2022 contra aqui janeiro a setembro de 2023. A margem bruta avançou 5,7 pontos percentuais, a margem operacional avançou 5,4 pontos percentuais, a margem ebítida avançou 8,9 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 15,91% para menos 17,05%, um recuo de 1,15 pontos percentuais, já que a receita líquida passou de 11.494.000 para 13.648.000, um ganho de 18,7%, lucro bruto avançou 77,1%, lucro operacional cresceu 237%, ebítida avançou 75,7% e o prejuízo líquido passou de 1.828.000 para 2.327.000, ou seja, um aumento aí no prejuízo de 27,3% ou menos 499.000, ok. Então, aqui pelos 9 meses também estamos vendo progresso na parte operacional, porém aí as questões financeiras estão consumindo aí muito o lucro da empresa, o lucro operacional da empresa, então é um ponto aí de observação, já que a alavancagem está bastante elevada. Vamos ver outros números aqui então, a receita líquida últimos 12 meses está em 18.102.000, lucro prejuízo aqui últimos 12 meses, no caso um prejuízo de 1.221.000, margem líquida menos 6,7%, já que estamos com prejuízo aqui últimos 12 meses. Prejuízo por ação 3T23, R$4,64, nove meses 2023, prejuízo por ação R$6,69, prejuízo por ação últimos 12 meses R$3,51, valor da ação utilizado para os cálculos R$15,90, PL 12 meses negativo menos 4,53, já que estamos com prejuízo aqui últimos 12 meses. PVP aqui está negativo menos 0,26, valor patrimonial por ação está negativo também menos 61,15, já que a empresa está com patrimônio líquido negativo, ok? Então PVP aqui, preço valor patrimonial e o valor patrimonial por ação estão negativos em função do patrimônio líquido negativo, ok? Vamos pular aqui então para o capital social realizado, 2T23 para o 3T23, houve uma leve alteração aqui de 2,314 para 2,315. Número de ações 2T23 para o 3T23, teve uma leve alteração aqui também, valor de mercado 5,534.000, dividendo nos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 2,286.000. E prejuízo acumulado, 25,614.000. A alavancagem aqui está em 4, já que estamos com uma dívida líquida aqui de 19,599.000, com EBITDA que últimos 12 meses de 4,844.000, uma alavancagem bastante alta 4 vezes aqui, porém a empresa aí vem conseguindo reduzir a alavancagem. A alavancagem da Azul, medida como dívida líquida em relação ao EBITDA últimos 12 meses, diminuiu 1,6 vezes em relação ao ano anterior, de 5,7 vezes para 4 vezes. Estamos confiantes em nossa capacidade de continuar reduzindo nossa alavancagem organicamente. Um processo que foi acelerado por nosso plano de otimização da estrutura de capital. Excelente ver a empresa aí realmente atuando aí com bastante eficiência na redução da alavancagem, embora ainda esteja alta, ok? Mas nós estamos vendo o progresso realmente na parte operacional aí. Então vamos ver aqui os 9 meses agora então, custos, despesas e resultado financeiro líquido. A receita líquida avançou 18,7%. Os custos cresceram 11% aqui, passando de R$10.155.000 para R$11.277.000. Com isso fechamos com um ganho aqui no lucro bruto de 77%. Excelente, um ganho de R$1.000.000 no lucro bruto. As despesas, receitas operacionais, elas avançaram 22,9%. O lucro operacional passou de R$337.000.000 para R$1.148.000.000. Excelente ganho de R$803.000.000 no lucro operacional, 237%. Porém, infelizmente, como observado ali na questão financeira, receitas, despesas financeiras, nós passamos aqui de um resultado financeiro líquido negativo nos 9 meses 22 de R$2.166.000.000 aqui de despesas negativo para R$3.468.000.000. Então isso aqui já consumiu aí o ganho que nós tivemos com o lucro operacional, ok? Então fechamos com uma variação negativa aqui de R$499.000.000 aqui no lucro consolidado, passando de R$1.828.000.000 para R$2.327.000 aqui, prejuízo, ok? Negativos. Uma variação aí de 27,3%. Vamos observar agora então aqui um pouco da variação do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$10,30 com base na última cotação R$15,90 que valia um ganho de R$5,60 por ação ou 54,4% a mais. Já observando o ano antes, elas valiam R$9,85 com base na cotação atual R$15,90, um ganho de R$6,05 ou 61,4% aqui. Observando aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho do ano aqui, R$10,30 aqui em janeiro, fevereiro caiu e passou a subir aqui a partir do mês 3. A partir do mês 4 aqui o mercado já antecipando a queda da Selic, comemorando aí as ações passaram a subir, pegando aí o otimismo do mercado e aqui a partir do mês 6 passou a corrigir de novo, né? Mesmo porque o petróleo também aumentou aí bastante no meio do ano com a guerra de Israel e Hamas e isso obviamente aí né combustível mais caro desfavorece as aéreas. Passou a corrigir aqui e saiu aqui uma alta também aqui em novembro, pegando aí um pouco do rali da bolsa aqui em novembro e agora está aqui né meio lateral, porém aqui oscilando mais para baixo. Vamos ver aqui os números, um pouco do histórico aí ao longo do ano, desde o 4T22 para entender como é que foram as variações aqui. Do 4T22 para 1T23 a receita avançou 0,6%, porém saiu de um lucro aqui para um prejuízo, né? O final de ano aí costuma ser mais forte realmente, então vamos torcer para que o 4T23 da Azul seja excelente e que eles fechem com um lucro aí né, para ajudar a empresa a sair dessas crises e dificuldades aí que vieram com a pandemia, né? E aqui já do 1T23 para o 2T23 a receita caiu 5%, né? E o lucro passou aqui para 23.908 já observados ali nas questões das variações cambiais, resultado financeiro líquido, passando de um prejuízo para um lucro aqui e já agora estudado aqui no 3T23 tivemos aqui ganho de receita 15,6%, porém fechamos aí com um prejuízo bilionário em função das altas despesas financeiras, ok? Antes da pandemia vamos lá ver como é que estavam as ações da Azul lá cotadas nos 62 ali né, 63 reais e com a pandemia aqui caíram para 10 reais, né? Subiram aqui até o meio do ano 2021, muitas ações tiveram esse movimento de alta aqui até o meio de 2021 e a Selic começou a aumentar aqui no começo do ano em 2021 e isso obviamente desfavorece bastante a economia, os investidores da Bolsa porque com taxa de juros mais elevadas muitos investidores passam aí para renda fixa, além de trazer mais dificuldades para a economia e para as empresas aqui da Bolsa porque a gente vê aqui no caso da Azul, por exemplo, uma taxa de juros mais elevada traz mais despesas financeiras e essas despesas financeiras aí corroem mais o lucro da empresa, né? Então aí é um dos motivos dela estar aí com tantos prejuízos, então vamos torcer que a Selic aí caindo, né? Favoreça bastante também aí o setor aéreo, turismo que está precisando muito neste momento, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Azul, se você gostar por favor curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Azul, sucesso para todos e até a próxima! E aí